Olá amores do YouTube tudo bem com vocês hoje eu trago para vocês uma receitinha de bolo de banana caramelizado com canela que é incrível é fácil é rápido de fazer rende bastante aquela sua visitinha de última hora vai adorar quer saber como é que faz essa receitinha então vamos usar os ingredientes para essa receita deliciosa nós vamos precisar de uma xícara de chá de açúcar lembrando que as minhas xícaras medem 200 ml duas xícaras de chá de farinha de trigo dois ovos inteiros três colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida se você quiser você pode usar um óleo de sua preferência também aí é 100 ml aqui eu tenho uma banana cortada em cubinhos uma colher de sopa de fermento em pó 100 ml de água morna aqui eu tenho duas colheres de sopa de cacau em pó 50% e uma colher de sobremesa de canela em pó se você gostar de mais canela você pode acrescentar um pouquinho a mais na receita eu vou arrumar tudo aqui para gente começar essa delícia e já já eu volto então vamos começar a nossa receita aqui em um pote maior nós vamos colocar toda a quantidade de farinha de trigo vamos colocar toda a quantidade de cacau e canela e vamos colocar toda a quantidade de açúcar eu estou usando açúcar refinado mas você pode usar o açúcar demerara ou mascavo se você preferir e vamos misturar até virar uma farofinha esse bolo de banana ele fica realmente incrível tá bom e depois de misturar muito bem aqui no centro a gente vai colocar a água morna vamos colocar os dois ovos ligeiramente batidos e posso bater no liquidificador pode pode bater na batedeira pode tá bom vamos colocar aqui as bananas picadinhas você pode amassar também se você preferir e vamos colocar a manteiga ou margarina derretida que também pode ser um óleo de sua preferência aqui a gente já vai acrescentar o fermento em pó olha só que bolinho rápido de fazer e fica maravilhoso me dá para vender esse bolo dá sim agora a gente vai misturar muito bem até ficar uma massa lisinha e homogênea depois de misturar muito bem até ficar uma massa lisinha e homogênea aqui eu tenho uma assadeira essa assadeira tem 22 por 5 de altura eu coloquei papel manteiga no fundo e polvilhei açúcar e canela em cima do papel manteiga e por cima do açúcar e da canela eu coloquei rodelas de banana tá bom da mesma forma você pode fazer de maçã também fica maravilhoso de laranja de abacaxi é incrível essa receita então aqui a gente vai colocar agora toda a quantidade da massa colocou toda a quantidade de massa agora vai para o forno pré-aquecido 180 graus por 35 minutinhos vamos lá olha só o nosso bolo já assou eu já retirei da forma e agora estou retirando o papel manteiga é só ir puxando que sai completamente olha só que maravilha olha só que espetáculo de bolo um bolo rápido fácil e delicioso eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto para a gente cortar eu já tirei umas fotinhos dessa delícia agora a gente vai cortar olha a maciez desse bolo li posso vender pode sim cada fatia você pode vender a 3 reais e um bolo grande como esse você pode vender de 15 a 18 reais fica incrível a fofurice desse bolo olha isso maravilhosa essa receita por um cafezinho da tarde para aquela visitinha de última hora e para você fazer para vender também é uma receita maravilhosa gostou da receitinha então dá aquele joinha aqui no canal não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo um grande beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima receita tchau tchau tchau